Você está com a gente em mais um Conexão Futura na tela do seu canal Futura e você também pode acompanhar a gente pela nossa segunda tela no site futura.org.br. E quinta-feira hoje é dia do nosso quadro Aprendiz Legal. Cada ano de estudo que o brasileiro acumula no seu currículo gera um salto médio no seu salário de 15,7%. Pois é, o mesmo movimento é observado nas chances de ocupação que seguindo esse mesmo critério aumentam em média 3,38%. Esses dados são da pesquisa Você no Mercado de Trabalho realizada pela Fundação Getúlio Vargas. E é sobre esses dados e outros dados importantes revelados pela pesquisa que nós vamos conversar agora com o economista Marcelo Nery da Fundação Getúlio Vargas. Muito bem-vindo, Nery, mais uma vez ao Canal Futura e agora ao Conexão Futura. Um prazer estar aqui. Como é que se faz o cruzamento desses dados relacionando a educação com a questão dos ganhos salariais? De uma forma simples, né? Quer dizer, na verdade, há muitos anos se faz isso e o que se comprova é que a educação é um importante determinante, é o mais importante determinante do quanto que as pessoas ganham, qual é a chance de elas conseguirem um emprego e, na média, 15% o ganho de salário. Cada ano de estudo, o seu salário aumenta 15% e a sua chance de estar ocupado, de conseguir um emprego, sobe 3%. Então, é difícil você pensar um investimento mais rentável, e isso é para a vida toda das pessoas, do que a pessoa investir em educação, passar de ano. Mas isso muda um pouco. Quer dizer, quando você vai de, vamos dizer, de zero para quatro anos de estudo, o salto é 8%. É 8% por ano de estudo, o aumento de salário. Ou seja, se você for cumprindo todas as etapas, realmente, aí sim, faz uma grande diferença. Exatamente. No começo, até difícil, porque o salto não é muito grande, mas você só consegue se habilitar a dar saltos maiores, vamos dizer, do ensino médio, que aí o salto é 14% por ano, se você passar pelos primeiros anos. A gente tem essa questão da evasão escolar, que é uma das questões que envolvem os jovens. Eu até nem gosto muito dessa expressão nem-nem, nem trabalho, nem estudo. Mas a realidade é que muitos jovens ficam justamente nesse abismo, né? O risco de uma má colocação no mercado de trabalho, quando o estudante não está na escola, é ainda maior? É muito maior. Quer dizer, na verdade, na faixa de 15 anos em diante, 15 a 17, por exemplo, é onde a gente está perdendo a guerra da escola, né? Do 7 aos 14 anos, você deu um salto nas matrículas, na cobertura escolar. E nessa faixa, o que as pesquisas mostram, quando você pergunta para o jovem, quer dizer, 15% dos jovens está fora da escola ainda, por coincidência, os mesmos 15, mas... E a razão principal é a falta de interesse. Então, a gente acha que é importante você comunicar para o jovem, de um lado, a diferença que a educação vai fazer para ele no longo prazo, ele perceber o jovem também, ele é muito... preocupado, muito pragmático, muitas vezes, né? Com o resultado do que eu faço, só que é um resultado de longo prazo. E também é muito importante ouvir o jovem. Quando você ouve o jovem, ele vai te dizer, olha, essa escola que aí está não me interessa muito. Assim, essa é a principal razão. Não é porque não tem vaga, não é porque ele tem que trabalhar, é falta de interesse. Até porque há necessidade de já haver uma instrução do jovem para ele também conhecer possibilidades de ensino técnico e aí sim também poder ter uma oportunidade efetiva através da lei da aprendizagem, projetos como Aprendiz Legal. E isso faz também, essa orientação prévia do jovem que já está amadurecendo para poder começar a trabalhar é essencial, né? É essencial, porque eu acho que o jovem também, muitas vezes, ele fica no conteúdo do ensino médio... Que é teórico, curricular, em fatéria, etc. Às vezes ele quer uma objetividade maior... E precisa mesmo, né? Não tem esse tempo, não tem uma condição. O ensino profissionalizante oferece, o que a nossa pesquisa mostra, é que, por exemplo, o ensino técnico de nível médio é mais ou menos, se ele faz os três anos, se ele fizer ensino, ele ganha quatro, assim, porque ele ganha, vamos dizer, por ano de estudo de ensino médio, ele ganha os 15%. Só que se for um ensino técnico, ele ganha mais 15 pelos três anos. Então, ele faz três anos com uma jornada maior que vale por quatro, aumenta a empregabilidade dele também, mas aí tem bons desafios, porque muitas vezes aqui no Brasil a gente tem muito uma mentalidade bacharelística, né? Sim. De a universidade. A universidade é um caminho, mas não é o único caminho, não é necessariamente o melhor caminho para todos os jovens. Nesses termos também, o próprio estágio acaba ajudando a definir a carreira, pelo menos iniciar de uma forma, inclusive, mais digna o caminho profissional? Sem dúvida, porque dá uma noção de, uma noção prática, que muitas vezes o jovem sente falta. Para que eu estou estudando tudo isso? Para que eu estou aprendendo todas essas cadeiras? Quando ele vê a aplicação disso, em qualquer nível de ensino, quer dizer, e também o que que se mostra é o seguinte, aquilo que você aprende com a mão na massa, que você faz... Tudo se torna muito mais real, né? Você assimila... Você entende também o mercado. Exatamente. Você entende o mercado e você assimila o seu próprio cérebro. O Cláudio Moracácio está lançando um livro, estava falando exatamente sobre isso. A experiência passa pela gente, né? Pelas mãos. Pela mente. Mesma coisa, quando você escreve alguma coisa, você fixa muito mais. Com certeza. Quando o jovem realiza alguma coisa numa experiência de aprendizagem, o interesse e o aprendizado é outro, né? Qual acaba sendo também o desafio do próprio empregador nas empresas que estão a cumprir a lei da aprendizagem, até mesmo na escolha e no direcionamento desse jovem no seu ambiente de trabalho? É, ele tem que ter uma visão de longo prazo, perceber que o jovem, ele está ali, é o começo da vida profissional dele e, portanto, a empresa tem um papel derradeiro, determinante no futuro desse jovem, né? É uma boa experiência, é uma experiência que pode render muitos frutos para o jovem, em particular, mas para a empresa e para a sociedade. Então, acho que é uma responsabilidade muito grande essa das empresas de, ele dá essa praticidade ao conhecimento, essa experiência em paralelo de ensino e trabalho simultâneo, ela tem que ser feita com muito equilíbrio para que o jovem possa oferir os maiores retornos. E ter uma experiência boa, né? Exatamente. Produtiva mesmo. E que esse é, no fundo, esse é o objetivo. Essa pesquisa, inclusive, está acessível no site cps.fgv.br. Quer falar um pouquinho sobre ela? Quer dizer... Sobre o centro, o trabalho, as questões que envolvem as pesquisas e outros materiais disponíveis? Perfeito. Quer dizer, basicamente são duas pesquisas, uma pesquisa procura informar o jovem e tem até uns simuladores que ele pode acessar via internet, ele vai dizer, se eu fizer mais um ano de estudo, quanto é que muda o meu salário, depende da minha característica, se eu moro no Rio ou se eu moro em São Paulo, se eu fizer um ano de estudo a mais, quanto que eu ganho mais salário de empregabilidade para um jovem genérico. E depois tem coisas assim do tipo, e se eu fizer um curso técnico de saúde ou se eu fizer um de gestão ou fizer um cursinho de informática, como é que muda? Então, o primeiro é trazer esses resultados, são resultados bem robustos para o jovem poder tomar a decisão dele com mais base, obviamente isso não é a única coisa, mas é um dos elementos que pode ajudar o jovem. É um apoio, é um instrumento. É um instrumento. E a outra pesquisa, porque ele entender não os retornos da educação, mas as razões da educação. Quer dizer, ouvir o próprio jovem e perguntar para ele, por que você fez curso técnico? Uma pequena parte fez. Então, é muito importante entender por que não fizeram. Aí você vai ver que também é demanda. Então, no fundo, a gente tem que moldar os cursos técnicos e as empresas têm que se preocupar para que atender a demanda. Não é uma questão, fiz o curso, pronto, está aí. O jovem que se adapte. Não, a oferta dos cursos tem que se adaptar aos interesses dos jovens e nada melhor do que os jovens para te dizer. Então, o objetivo da pesquisa é ver esses dois lados. É falar para o jovem, mas ouvir o jovem e associar o site e que a pessoa pode ver. www.fgv.br Nery, muito obrigada pela sua presença aqui, ao vivo, no estúdio do Canal Futura e até breve. Obrigado, Júlio. O prazer foi meu. A lei da aprendizagem, inclusive, ela está em vigor há 15 anos e ela determina que empresas de médio e grande porte contratem jovens de 14 a 24 anos como aprendizes. Mas hoje nós não chegamos nem a 30% de todo o potencial de contratação, ou seja, há empresas que ainda não se legalizaram. Então, todos nós sabemos como é importante quanto criar boas leis é fazer com que elas realmente sejam cumpridas. Na nossa próxima entrada do Conexão Futura, nós vamos falar sobre educação, sobre os planos municipais e estaduais de educação. Você tem que estar nessa discussão junto com a gente. Desde já a gente quer que você participe pelas nossas redes sociais e também através do nosso WhatsApp. Eu volto daqui a pouquinho, então, logo depois do programa Nota 10. Até já, já.